Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cléa da Rocha e nós estamos novamente com mais uma aula de português para o oitavo ano. Hoje nós vamos aprender sobre mapas conceituais. Vocês já ouviram falar sobre esse gênero textual? Qual que é o nosso objetivo? Compreender a finalidade, a estrutura do gênero mapa conceitual e estudar alguns casos do uso do hífen, que aí é uma regrinha mais gramatical. Tudo bem? Nós vamos começar com um exercício já. Tudo bem? Eu gostaria que vocês observassem, analisassem a imagem que vai vir a seguir e procurassem identificar esses elementos. Então nós teremos aqui um mapa conceitual. E o que você vai buscar ali analisar? O tema que ele aborda, a finalidade, para que poderia ser usado, né? Características estruturais, como ele foi montado, como ele se apresenta visualmente e os elementos linguísticos, né? As palavras, foi usado frases, foi usado um texto. Então vamos fazer esse exercício? O mapa conceitual é esse aqui, ó. Bastante informação, mas vamos fazer com bastante calma aí em casa e nós já voltamos para ver se vocês conseguiram identificar as informações. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 no portal. solar, tudo bem? E as características estruturais? Observe, ele é apresentado em forma de um esquema, ele vai usar de recursos gráficos, observe, são as linhas, são os quadradinhos, são as cores também, que é um elemento importante aqui visualmente, e aí vai ter as palavras sendo colocadas dentro dessas estruturas aqui visuais, ok? Então, e justamente essas palavras, elas vão ser os elementos linguísticos. Observe que aqui o mapa conceitual, ele vai usar a ideia de resumo, é uma visão bem resumida, então vai ter só palavras aqui, na maior parte, observe, dos quadradinhos, vai ter palavras ou, quando muito, expressões, que são, então, o quê? Poucas palavras ali para dar uma ideia de um conceito que vocês já conhecem, tudo bem? Gostaram da ideia do mapa conceitual? Vocês podem usar o mapa conceitual para estudar, para resumir os conteúdos das matérias de história, geografia, ciências, língua portuguesa, é um recurso que vocês também podem usar, não só os professores. E aí? Então, o que nós acabamos de ver é um mapa conceitual. Por que será que tem esse nome? Mapa? Mapa pela questão visual, não é mesmo? E conceitual, porque ele vai ser montado em cima de ideias que retomam conceitos, né? Ou ideias, palavras que vão retomar conceitos. Então, o mapa conceitual é um diagrama ou ferramenta gráfica que representa visualmente as relações entre conceitos e ideias. Então, ali estão relacionados, um ligado ao outro. A maioria dos mapas conceituais descreve ideias como caixas ou círculos, também chamado de nós, porque um vai se ligando ao outro, se amarrando ao outro, que são estruturados hierarquicamente e conectados com linhas ou setas, também chamados de arcos. Então, hierarquicamente, se eu estou falando do planeta Terra, eu tenho que colocar ele em primeiro lugar, visualmente, hierarquicamente, ele vai estar na parte superior. E aí, se eu vou falar depois dos movimentos que ele faz, né? É uma característica importante, eu vou direcionando as setas, então, as setas vão descendo ou vão indo para um lado. Então, eu posso montar um mapa com centralidade, eu coloco a informação principal no centro e vou anexando, colocando, ligando as outras com as setas, né? Ou com as linhas. Ou eu posso colocar em cima e ir descendo as outras informações de menor importância. Tudo bem? Essas linhas são rotuladas com palavras e frases de ligação que ajudam a explicar as conexões entre os conceitos. Vamos voltar? Então, observe. Terra está hieraricamente no topo, tá? Porque é dela que eu vou falar. Aí, ela faz parte do sistema solar. Então, eu desço, veja se está aí embaixo. Vou falar dos movimentos que ela apresenta. Também está mais abaixo. Observe que é a partir dela que vai saindo essa cadeia de setinhas para outras informações. Tudo bem? E observe que ela vai sendo construída por palavras que vão retomar os conceitos. Tudo bem? Então, olhe lá. Um mapa conceitual, do mapa conceitual. Que interessante, né? Um mapa conceitual mais resumido do próprio mapa conceitual. Observe. Então, é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Então, o que seria o mapa conceitual? Ele teria... Ele é composto de frases ligadas, de conceitos. E esses conceitos se relacionam, fazem relacionamentos entre si, tá? Então, ele vai ajudar a identificar como uma informação está ligada à outra, lembrando, por meio dessas setas ou por meio dos traços. Está claro para vocês? Então, vocês podem fazer um mapa conceitual menor também, não é mesmo? Então, ele é uma ótima ferramenta de estudo e aprendizagem. Já falei sobre isso. Pois, nele, o conteúdo é classificado e hierarquizado de modo auxiliar na compreensão. Ele tem também, então, uma representação gráfica e ilustrativa. A pessoa que idealiza o mapa conceitual consegue criar ligações entre os diferentes assuntos que fazem parte de determinado conhecimento. Então, para quando vocês querem estudar, memorizar as relações entre alguns fatores, alguns eventos históricos, o mapa conceitual é excelente, porque visualmente você retoma as ideias principais e aí o seu cérebro vai fazendo as conexões. Observe aqui, esse é um exemplo do mapa conceitual em inglês, por exemplo. Não, em inglês, não, desculpa, aqui está em... Que língua está isso aqui, gente? Desculpa, está muito pequenininho aqui para mim. Mas é um mapa conceitual aqui. A Mind Map é um mapa mental, como ele é chamado também, e vai sendo montado com as informações principais ali nessa versão gráfica. Então, mais um detalhe, o mapa conceitual é chamado também de mapa mental. Por isso, o nome ali em inglês, Mind Map. Tudo bem? E quais são as características fundamentais dos mapas conceituais? Então, primeiro, os conceitos. Eu tenho que definir ali conceitos, que eu vou colocar, distribuir no meu mapa. Então, esses conceitos são definidos com regularidade ou padrões percebidos em eventos, objetos ou registros de eventos ou objetos designados por um rótulo e são representados como formas no diagrama. O que é isso, então? Quando eu penso que é um conceito, vou usar um exemplo para vocês da história. Se eu penso assim, ó, na história. Idade média. Idade média é um conceito. Por quê? Porque ela resume uma série de eventos, uma série de situações. Então, ela pode servir como uma ideia de conceito. Porque quando eu penso em idade média, eu penso em conjunto de relações. Compreenderam? E aí, as palavras ou frases de ligação também são importantes nos mapas conceituais. O que elas fazem? Observe. Então, as palavras ou frases de ligação estão localizadas nas linhas que conectam objetos em um mapa conceitual e essas palavras descrevem a relação entre dois conceitos. Elas são tão concisas quanto possível e normalmente contêm um verbo. Exemplos. Incluem causas. Desculpe. Exemplos. Incluem causas. Incluem e requerem. São os verbos. Por exemplo, se eu vou pensar assim, ó. Vamos voltar lá para o nosso mapa aqui, que a gente viu primeiro. Observe. Terra. Terra seria o conceito. A frase ali é o faz parte do. Então, a terra faz parte do. É uma das frases. A outra. Apresenta movimentos de. Também é uma outra frase. Mas eu poderia ter montado esse mapa conceitual usando aqueles verbos. Requer, inclui. Mas aí eu teria que fazer uma outra dinâmica para o meu mapa conceitual. Tudo bem? Voltamos aqui. Ok? Então, aqui são as possíveis relações. Não é mesmo? Se eu vou pensar, por exemplo, o planeta Terra. Se eu for trabalhar outro mapa, eu posso dizer o planeta Terra, ele inclui seres animados e não animados. E aí eu vou fazer os animados. Plantas, animais, os seres microscópicos, não animados. Rochas. E vou, um exemplo, vou montando então um outro mapa. Eu posso criar diversas ligações. O que mais que eu tenho aqui de importante? A estrutura composicional. Desculpa, a estrutura proposicional. São as proposições, as declarações que são constituídas por um ou mais conceitos de ligação. Então, eu posso fazer com o verbo só, lá, requer, ou eu posso fazer como eu fiz ali, com palavras. Qual é, por exemplo, características desse planeta? E aí coloco lá. Então, essas declarações também são conhecidas como unidades semânticas ou unidades de significado. Conceitos e proposições são a base para a criação de novos conhecimentos em um domínio. Então, essencialmente, o mapa conceitual transmite visualmente um conjunto de proposições sobre um determinado tópico. Então, o que são as proposições? É aquilo que eu vou falar sobre aquele conceito. Quais serão as minhas proposições? Sobre a Terra. No nosso mapa conceitual, foi falado sobre como ela está situada no espaço, os movimentos que ela faz e o satélite natural. Mas eu poderia falar da Terra como no exemplo que eu dei, sobre os seres que habitam nela, sobre as composições dos minérios que tem na Terra. Eu poderia fazer, então, um mapa com diversas outras informações. Seriam proposições que eu estaria fazendo a respeito daquele conceito. Tudo bem? E aí? A estrutura hierárquica, nós já comentamos, então, no mapa conceitual. Eu tenho uma ordem entre os fatores, entre os conceitos, entre os elementos que vão preenchendo o sentido do meu conceito. Terra, se eu vou falar sobre Terra, tem que estar em primeiro lugar. Tudo bem? E a questão central? No meu mapa, qual que vai ser o elemento central? É sobre a Terra? Então, ela vai estar no centro, visualmente, do meu mapa. E a partir desse centro, eu vou desenvolver os outros elementos. Tudo bem? Observe. Outras características, olha lá. Estacionamento. O que é isso? Vocês estão pensando nos carros, mas não é exatamente isso. Olha só. Antes de iniciar o mapa conceitual, pode ser útil elaborar uma lista que identifique os conceitos chaves que precisam ser incluídos. Então, o estacionamento é o momento que você faz antes do mapa conceitual, porque o mapa conceitual dá a ideia de movimento, né? E o estacionamento dá a ideia de uma coisa fixa. Então, antes de você espalhar os conceitos, espalhar as proposições, você vai organizá-los em forma de conceitos chaves numa lista fixa mesmo, né? Então, estabeleça uma lista ordenada do conceito mais geral, mais específico. E essa lista é chamada de estacionamento, pois você moverá os itens para o mapa à medida que descobriram onde eles se encaixam. Então, estacionamento, porque ali eles estão parados. E quando eles forem para o mapa, eles vão adquirir ideia de movimento, um ligando ao outro. Tudo bem? E aí, vamos fazendo o exercício? Muita informação, né? Vamos ver se vocês compreenderam agora na prática? Então, agora é a vez de vocês. Vamos praticar a elaboração de um mapa conceitual? Para tanto, relembre de seus conhecimentos adquiridos na disciplina de ciências. E tente completar este mapa aqui, ó. Tá? Lembram da aula de ciência? Vocês vão completar as informações aqui no gráfico dos quadradinhos que estão faltando. Tudo bem? Um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então observe, quais são os seres produtores? Vegetais e algas. E os consumidores? Herbívoros, carnívoros e onívoros, que são tanto herbívoros como carnívoros, lembram? E os decompositores? Bactérias e fungos. Lembraram da aulinha? Fácil, né? Agora nós vamos deixar de lado um pouquinho o mapa conceitual, tenho certeza que vocês vão aplicar esse conhecimento aí nas disciplinas de vocês, estudando em casa, e vamos falar sobre o hífen. O que é o hífen? Vocês dizem aquele tracinho, aquele tracinho. Então o hífen, ele é de fato aquele tracinho, mas ele é na verdade um sinal gráfico que possui as seguintes funções. Sinal gráfico, né? É um dos, do que nós chamamos de uma espécie de pontuação, não é mesmo? Então qual que é a função do hífen? Ligar palavras compostas, fazer a junção entre pronomes obricos e algumas formas verbais, separar as sílabas de um dado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixos. Então nessa aula nós vamos trabalhar com alguns casos do uso desse sinal. E ele é muito importante pessoal, então depois retome, procure estudar mais, ele é muito importante mesmo. O uso equivocado do hífen, em todos esses casos aqui, incorre em uma falha, em um erro gramatical, tudo bem? E aí, vamos testar os conhecimentos de vocês sobre o hífen? Quais dessas palavras que vão hífen? Então vamos fazer em casa aí e já voltamos? Tchau! 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 E aí, conseguiram resolver? Então, qual que era a proposta da questão? Então, vamos fazer um pré-teste antes de estudarmos as regras do uso do hífen. Então, o que vocês têm que fazer? Informar-se a junção dos prefixos, palavras que vêm antes para formar palavras, outras palavras, precisam ou não do if. Então, vamos lá. O que vocês colocaram? Observe. Microondas precisam. Nós já vamos explicar por quê. Pré-histórico precisa, arquinimigo precisa e mal-educado também precisa. Olha como eles são escritos. Estão observando? O único que não precisa é auto-ajuda. Por quê? Vamos tentar entender ao longo da aula. Então, vamos ver as regras. Por que aquelas palavras foram escritas com if e outras não? Vamos lá? Então, o if é usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Simples. Prefixo, o que vem antes. Então, anti, anti, micro, micro. Observe. Ele, anti, anti, termina com i. Inflamatório, inflacionário, começa com i. Microondas. Micro termina com o. O, ondas começa com o. Microorganismo. Micro termina com o. Organismo começa com o. Quando ocorre isso, nós usamos o if para separar, então, essas palavras. Tudo bem? Essas palavras compostas, na verdade. Onde mais que nós empregamos o if? Então, nós empregamos diante de palavras começadas com H. Fácil, olha lá. Então, anti-higiênico, pré-histórico, extra-humano, super-homem, todas começam com o que? Com H. E todos esses prefixos, que vem antes para compor a palavra, vão ser separados com o if. Quando mais? Então, nós empregamos também o if quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Então, vamos lá? Por exemplo, inter-regional. Inter terminou com R, regional começou com R. Sub-bibliotecário. Sub terminou com B, bibliotecário começou com B. Super-resistente. Super terminou com R, resistente começou com R. Então, quando eu tiver a mesma consoante, o que eu tenho que fazer? Colocar o if. E o que mais? Nas palavras que o prefixo é sub, também eu vou usar o if. Observe. Então, sub-regional, sub-raça, sub-reino também. Mas não basta começar só com sub. Eu tenho que ter também o R. Por quê? Porque senão ia ficar estranho. Quer ver? Sub-re-regional, sub-raça, sub-reino. Ia ficar muito estranho. Então, eu uso, quando eu tiver o sub e o R, eu uso também o if. Para ficar melhor de pronunciar. Diante de prefixos como além, aquém, bem, ex, pós, recém, sem, vice, todos usam o if. Observe. Além mar, aquém mar, recém-nascido, sem terra, vice-diretor, bem-humorado. Se eu colocasse aqui também, ex-marido, todos com o if. Diante do advérbio mal, lembra quando o advérbio, quando o mal é com L? Quando eu posso substituí-lo por bem. E aí, então, eu teria um advérbio. Então, observe. Então, quando eu tenho o advérbio mal e a palavra seguinte vai começar com o H. Então, observe lá. Mal-humorado, mal-intencionado, mal-educado. E para saber que vai o if mesmo, eu posso fazer a substituição mental. Se der bem-humorado, bem-intencionado, bem-educado, significa que esse é o mal que usa o if. Tudo bem? Fácil, né? Pessoal, há ainda outros casos do if, que nós não abordamos aqui. Por exemplo, quando nós separamos sílabas, também no caso de algumas outras expressões dos pronomes obricos. Então, espero que vocês continuem estudando sobre o if. Ok? E agora nós vamos fazer um quiz juntos. Vamos lá? Assinale abaixo se a informação a seguir é verdadeira ou falsa. O if é usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal? Nós aprendemos sobre isso. Então, quando eu tenho uma palavra que o prefixo termina em vogal e a segunda palavra, que compõe a palavra composta, começa com a mesma vogal, eu uso o if? Sim, é verdadeiro, eu uso o if. Por quê? Olhe lá os exemplos. Antibérico, auto-organização, contra-almirante, neo-ortodoxo, sobre-elevação, todos têm a vogal duplicada. Tudo bem? E dois. Assinale abaixo se a informação a seguir é verdadeira ou falsa. Essa informação, diante do adverbio mal, quando a segunda palavra começa por vogal ou h, o hífen não está presente? Quando começa por vogal ou por h e eu tenho mal no sentido de adverbio, eu não vou usar o hífen? É falsa, nós vimos aqui nos exemplos, mal-humorado, mal-intencionado, mal-educado, observe, mal-humorado é mal e aí começa com h, a segunda. Mal-intencionado, mal com l, começa com vogal, a segunda. Mal, embaixo também mal de adverbio, começa com e. Então, quando eu tenho essa estrutura H ou vogal e o começo é mal, alguma coisa, vai o hífen. Tudo bem? E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vocês aprenderam hoje sobre o mapa conceitual, que é um recurso gráfico e também um gênero textual que é muito apropriado para o estudo, para facilitar a memorização de vocês. Além disso, nós estudamos também sobre o hífen, que é esse recurso da pontuação, um sinal gráfico que vocês utilizam em alguns casos. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula e em breve nós voltaremos. Tchau.